Beleza, quem fala é Evergame, o jogo de hoje é Max The Curse of Brothers, um joguinho muito bacana, muito legal, foi um dos primeiros jogos que eu ganhei da Live, então foi bem no começo do Xbox One, eu já fechei ele, mas eu vou mostrar o começo deles aqui pra vocês terem uma ideia, acho que esse jogo tá na Live agora por 20 reais, é um jogo muito barato, mas é muito legal, a imagem é muito legal, aí está Max, nosso personagem. É o raio The Curse of Brothers, eu acho que essa é de 8 horas, é muito legal. Ah! Ah! Brother, brother, oh brother of mine, I wish you'd erased from all of time. I wish your traces could be gone from all places. That evil itself could take you away and leave me alone. Ah! 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 Pilots! Ah! 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 Oh! Oh... E aqui começa o jogo bem simples, você vai pulando e parando o começo. O que é isso? Lá está o Fex, o irmão do Max, o Monstrengo pegou aí. O que é isso? 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 FELIX! Espera! Por favor, não, não! Max! Não! 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 Isso é meu irmão! Não! 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 Eu creio que não foi nenhuma boa ideia. Eu vou começar fugindo agora. E aí, escapamos. Não foi fácil, mas foi tudo bem. Nossa, que mancada, velho. Ui, ui, ui. Não, não, não. Por trás. Pra trás. Pra frente. Pra trás, pra frente, isso aí. Muito bonito o cenário do jogo, muito bacana mesmo. Isso foi louco. O que? A água? Vai, isso. Beleza. O que? 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 O que é legal o troféu, hein? Velocidade de ser ridícula. Eu vou te dizer como salvar o irmão. Deixe-me descrever. Por séculos eu tenho guardado esse mundo contra o Lord Moustache. A senhora Moustache tem ganado a sua mão. Eu sou velho. Mas ele é assim. Para governar o mundo de uma vez e de uma vez, ele precisa de uma nova energia, um espírito fresco, um novo corpus. Seu irmão. Moustache mantém o Felix lá. Acabem onde eu falo. Vá para o castelo. Parabéns Moustache antes que ele absorbe o Felix. Mas se esqueça de olhos de Moustache. Agora, Max, me enviaste a sua arma. Eu vou lhe dar a minha alma. Eu não tenho armas. O que eu tenho é essa marca de magia. O que eu tenho é essa marca de magia e... O que eu tenho é o que eu tenho é o que eu tenho. Encerrando essa gameplay, espero que vocês tenham gostado, curtido, se inscrevam no canal, dê aquele joinha para estar ajudando, e agradeço a todos, e até mais, falou, tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.